Fala galerinha, e aí tudo bem com vocês? Pois é galera, tava aqui fazendo umas pesquisas né, fazendo aqui uns levantamentos, busca de informações nas baleias ethereum, as mil maiores carteiras e encontrei algo no mínimo estranho né, que levanta ali algumas questões né, que de repente pode indicar duas criptos ou dois tokens que podem se valorizar aí mas o que eu achei estranho é que foi questão de minutos pra acontecer algo que realmente me deixou pensativo mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra você aí se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostar do vídeo né, deixar o seu comentário e colocar a hashtag aí, Shiba In, porque Shiba In hoje é aquilo que eu acompanho todos os dias olha só galera, estava aqui fazendo acompanhamento tá, das carteiras né, analisando aqui a carteira que está em primeiro lugar tá, onde elas mais detêm, que no caso seria o FTX token tinha aqui SHIB certo, SHIB está aqui em segundo lugar e no lugar do SDC tinha outra, na verdade outro token, outro criptoativo aqui um criptoativo barato, estava com 8.48% e do nada ele desapareceu daqui, entendeu, eu já procurei aqui ele aqui embaixo, entendeu ele pode ter voltado pra esses pequenininhos aqui ó ó, mas até agora não consegui encontrar esse token aqui embaixo a verdade é que quando eu peguei esse token aqui, ó, ele não tá aqui ó ó, quando eu peguei ele, ele estava dando uma crescente, tipo assim, uma estourada, uma explodida lá na CoinMarketCap e do nada ele subiu daqui, ele estava ocupando aqui ó, essa posição aqui né, então provavelmente eles já, tipo assim, porque esse token não aparecia aqui eles compraram, no mínimo já venderam, venderam logo, entendeu questão de minutos, pra vocês saberem, pra vocês verem como, digamos ali, é orquestrado isso aqui entendeu, eles tem sim comunicação um com o outro esse Light, Itachi, Tsunade, Naruto, todos esses aqui sabe qual era o token galera, esse token aqui ó, Nucifer tá, o token Nucifer, quando eu olhei ele estava 50 e poucos centavos né, vamos abrir o token Nucifer aqui pra vocês verem vamos lá, que eu abri ele aqui dentro da Binance ó, não tá abrindo aqui dentro da Binance então vamos procurar aqui abrir, então deixa eu ver aqui se tem na LBank, que eu gosto muito de usar ali a LBank, mas acho que não vai ter dentro da LBank então, vamos abrir ele aqui dentro da Coinbase vamos ver aqui se vai abrir o gráfico dele dentro da Coinbase abri o gráfico aqui dentro da Coinbase vamos ver aqui ó vamos pegar aqui ó, deixa eu ver ó, ele deu, ele realmente, ele veio ó cara, foi esse token que apareceu lá deixa eu dar uma olhadinha aqui deixa eu ver aqui dentro da Bit aqui pra ver como que tá o gráfico dele aqui pra ver se tem alguma alteração vamos lá dar uma olhadinha deixa eu ver pois é galera, é esse token mesmo entendeu ele tava cinquenta e poucos centavos de dólar aí né, vamos abrir aqui pra trolir aqui os gráficos pra ver se tem algum tipo de alteração dentro de uma corretora e outra né, vamos pegar o gráfico diário dele aqui ó, ele veio aqui agora vou pegar aqui o gráfico de 4 horas, ó ele saiu aqui, ó 39 pra bater lá 67 você pode ver aí, ó nas últimas 24 horas ele dando 12,88% de valorização ó, o volume aumentando aí já 25% e o que eu achei muito estranho foi que esse token estava aqui, ó vou até dar uma atualizada novamente aqui pra ver se aparece pra ver se ele vai aparecer aqui de volta ele não aparece, ó, você tá vendo aí o que que acontece nessa é, digamos assim, nessa jogada toda o SDT também tava aqui, ó tá o SDT tava aqui nessa casa dos 8% e o SDT agora perdeu ali colocação ali foi parar lá em 5,58% perdeu colocação aqui, galera pra o token rare olha aí, outro token subindo aqui bastante também, ó ele já tá com 6,66% né então, cara esses tokens não apareciam aqui nas carteiras é, das baleias entendeu Nucifer ele sumiu aqui, ó ele não está aqui entendeu não vou entrar agora na análise fundamentalista não vou entrar na análise gráfica do Harry nem do Nucifer, tá token NU mas é bom vocês ficarem de olho nesses tokens aí, ó ambos, ó são tokens que estão baratos também né tem uma boa capitalização de mercado né vamos vir aqui, ó voltar aqui no Harry ó Harry, 55 milhões ainda, ó ainda tem um bom espaço aí pra crescer Super Harry esse ocupa a posição de número 509 e esse ocupa a posição de número 141 e olha lá ó 509 e nesse momento que eu tô fazendo o vídeo pra vocês, ó é o quarto vamos voltar aqui deixa eu só ver se é a posição 500 mesmo é isso mesmo é o quarto token mais acumulado aí dentre as baleias nesse exato momento quando vocês forem ver esse vídeo aqui pode ter dado uma alterada aí entendeu aí os stable coins perdendo posição, ó sinal de que eles estão começando tipo assim, a diluir de novo entrar no mercado fazendo o trade mas o que mais me chamou a atenção foi o token NU, né NUSFER aí ou NUSCYPHER não importa aí token NU, né ter aparecido aí dentro das carteiras das baleias e desaparecido ao mesmo tempo ele não tá aqui, ó ele não está aqui, ó você vem aí com o Harry né tem outros tokens aqui só que não está tipo assim ele não está aparecendo aqui era pra estar aparecendo aqui mas deu uma explosão aí e os caras são rápidos e o que que eu cheguei a essa conclusão ali eu cheguei a conclusão de que essas baleias que todas se comunicam porque ele não apareceria galera de uma hora pra outra aqui no tipo assim dentre os quatro mais acumulados aqui e desapareceria assim pra isso ter acontecido digamos assim pelo menos as maiores aí com mais grana deveriam ter acumulado esse token NU aí ficar de olho nesses dois tokens galera token NU e o token Harry né vou trazer depois uma análise sobre os dois vou trazer minha opinião aí vou dar uma estudada sobre esses dois tokens aí porque isso me chamou atenção ficou anotado aqui na minha cadernetinha beleza galera mas foi uma situação muito atípica então aquele negócio porque eu sempre olho aí o que que as baleias da Sheba Inu hoje estão acumulando e é pra mim saber mais ou menos mais ou menos aí qual a movimentação dela achei muito estranho isso aí galera fica de olho aí se você tiver alguma digamos uma pista né se você tiver algum comentário a respeito disso coloque aí nos comentários aí bora tentar rastrear isso aí pra saber o que que tá acontecendo beleza deixa um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo